A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul, o maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia, ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do NS. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo, a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp. 99932-5780. Vim conhecer. Entretenimento, música boa, informação e prestação de serviço. A casa é sua. A casa é sua. Suri TVC. Apoio. Estrela Casa Decor. A casa é sua. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. TVC Agora. É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVCHD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero, TVC Agora. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, agente da seu para construir. Sofá em box. Esse é meu sofá. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você. TVC Agora. 100 mil reais em prêmios. 13 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. E o prêmio final. O Renault Kwid Zero Kilômetro já tem uma dona. Parabéns, Maria Aparecida Cabanha. Esse carro incrível é seu. Muito feliz. Agradecer a Deus também pela sorte, pela fé que eu tinha também de ganhar. Que eu falei que eu ia ganhar e graças a Deus eu ganhei. Obrigado aos patrocinadores. A você que comprou nas lojas participantes. A promoção ou explosão de prêmios só foi um sucesso graças a você. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande. Um encontro em Dourados. E três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia. Ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional. Em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Legenda Adriana Zanotto Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço. RCN Notícias RCN Notícias Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 30 de maio, o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Um dos principais polos industriais de Mato Grosso do Sul, Três Lagoas inicia a semana com mais de 200 oportunidades de emprego na Casa do Trabalhador. Presídio de Segurança Média de Três Lagoas será ampliado. Dia dos Namorados deve movimentar mais de 10 milhões de reais na economia local. Amanhã encerra o prazo para prestação de contas com a Receita Federal. Declaração do Imposto de Renda encerra amanhã. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você, bom dia a todos. Daqui a pouco no RCN Notícias, informações sobre um alerta que a OMS vem dando em todo o mundo. E agora, aqui em Três Lagoas, isso também está se estendendo dentro das escolas. Casos de hepatite aguda em crianças e adolescentes. É já já no RCN Notícias de hoje. Combinado, Tati. Vamos agora com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos. Vamos começar a semana falando de esporte, porque na semana passada aconteceu a seletiva dos atletas que irão representar Três Lagoas nos Jogos Estudantis Estaduais. Então, daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Isael. Já teremos também o Rodrigo Lucas, direto das ruas da cidade. Porque agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. A massa de ar frio perde força e o ar seco predomina no estado, resultando em baixos valores de umidade relativa do ar. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 18 graus e a máxima de 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 16 graus e a máxima é de 31 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 15 graus e a máxima é de 30 graus. Em Inocência, a mínima é de 13 graus e a máxima de 29 graus. Em Água Clara, a mínima é de 17 graus e a máxima de 31 graus. É, pois é. E o tempo amanheceu carrancudo hoje em Três Lagoas, apesar que o sol já está aparecendo nesta manhã aqui em Três Lagoas. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre a previsão do tempo para esta semana, porque tem previsão de frio para Três Lagoas nesta semana, né? Tem previsão de chuva, inclusive, para algumas regiões do estado. Então, se preparem, viu, gente? Que vem nova frente fria para Mato Grosso do Sul nesta semana. A gente vai falando agora sobre o Maio Amarelo, porque na última sexta-feira aconteceu aqui em Três Lagoas o encerramento desta campanha. Uma carreata foi realizada aqui em Três Lagoas. O Rodrigo Lucas acompanhou como foi o encerramento do Maio Amarelo e a gente acompanha agora. Mês de maio, mês de conscientização contra os acidentes no trânsito. E o cuidado para você que está acompanhando a gente. A Prefeitura de Três Lagoas realizou, na manhã de hoje, mais uma ação em alusão a este mês. Eu estou aqui com a coordenadora do trânsito aqui em Três Lagoas. Fala para a gente um pouquinho sobre essa ação que está acontecendo aqui. É mais uma ação importante visando orientar os motoristas quanto aos cuidados aqui, né? Com certeza. Nós estamos no mês de maio, que é considerada uma campanha mundialmente conhecida, instituída pela ONU, que é o Maio Amarelo. Hoje aqui nós estamos já na nossa quarta carreata. Até o quarto ano consecutivo que nós conseguimos fazer a carreata, em parceria com o GGIT, que é o Gabinete de Gestão Integrada em Trânsito, e vários parceiros de autoescolas, técnicos de segurança, de empresas de transporte também daqui da cidade. E esse ano o Maio Amarelo vem com a hashtag Juntos Salvamos Vidas. Então não depende apenas do poder público, mas sim de cada um de nós. E fica aqui a minha orientação para você, que conduz aqui na nossa cidade, que vai viajar também, sempre usa o cinto de segurança e sempre obedeça as leis de trânsito. Nós falávamos muito na TVC sobre os índices de acidentes aqui em Três Lagoas, né? Infelizmente tem aumentado. E bater nesse ponto da conscientização é importante, mas não só saindo do poder público, mas também dos motoristas, né? Com certeza. A imprudência é um dos índices mais alarmantes que envolve o acidente de trânsito. A maioria dos acidentes daqui da cidade acontecem em ruas pavimentadas e bem sinalizadas. Então é a questão da atenção mesmo do condutor, do transiunte, é cada um de nós fazer a sua parte. E a ação, ela continua? Sim, até a semana que vem a gente tem ações alusivas ao mês de maio, que é o mês do maio amarelo de conscientização. Mas nossas campanhas do departamento acontecem durante todo o ano. Pelo menos uma vez na semana a gente tem uma campanha em larga escala. E fica aí o convite, se você quiser participar, quem está nos assistindo também, quiser fazer uma ação alusiva à segurança viária, a gente é muito parceiro. Tá certo, muito obrigado pelas suas informações. Só vale lembrar também, né, que os cuidados no trânsito, eles são essenciais. Então utilizar o cinto de segurança, respeitar os limites de velocidade, isso é muito importante pra gente ter um trânsito mais seguro e mais consciente dentro e fora das cidades. Volto aos estudos. Muito obrigado, Rodrigo. Com certeza, né, gente, é importante a conscientização do trânsito, né? Maio amarelo é o mês dedicado, voltado aí para o trânsito. Vamos mostrar imagem do tempo aqui em Três Lagoas? Pedir pro nosso cinegrafista, Edson Carlos, né, mostrar como que está o tempo aqui em Três Lagoas nesta manhã de segunda-feira, né, porque tem previsão de chuva pra esta semana. Pra quem está pela TVC e pelas redes sociais, está vendo agora imagens do tempo aqui em Três Lagoas, né? Tempo nublado, carrancudo hoje em Três Lagoas, mas o sol já vai aparecendo. Amanheceu muito nublado aí, com previsão, né, pra quem tinha essa sensação de que iria chover, amanhecer chovendo, mas o solzinho já está aparecendo. Mas, gente, para esta segunda-feira, a previsão é de chuvas fracas a moderadas, com tempestades e raios, principalmente na região centro-sul do estado. Este cenário ocorre devido ao deslocamento de uma frente fria oceânica, aliada ao transporte de umidade vinda da Amazônica. E, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, os maiores acumulados de chuva devem seguir para o extremo sul do estado, com temperatura mínima de 13 graus nas regiões sudeste e sudeste. 20 e nas demais cidades, como na região leste, aqui a previsão mínima hoje é de 20 graus. Já as máximas ficam entre 32 graus em algumas regiões do estado. A coordenadora do Sentec, Valesca Fernandes, ainda revela que na quarta-feira e quinta-feira haverá um avanço de uma frente fria no estado, que vai influenciar diretamente no tempo, com probabilidade de chuva em algumas regiões. Para a região leste, onde está Três Lagoas, a mínima será de 19 graus. Então, vai haver queda na temperatura a partir desta semana. Não vai ser como na semana retrasada, cerca de 15, 20 dias que fez aquela onda de frio. Não vai ser como naquele dia, mas vai vir aí uma queda na temperatura. Os termômetros vão despencar um pouco a partir desta semana e tem previsão de chuva para algumas regiões aqui de Mato Grosso do Sul. Agora são 6 horas e 42 minutos, 6h42. Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo Lucas chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Rodrigo Lucas, bom dia para você. Quais são as informações? Olá, bom dia a você, bom dia a todos que estão acompanhando o RCN Notícias. A gente chega trazendo as informações, fim de semana carregado aqui em Três Lagoas e na nossa região. Inclusive, uma mega operação que está acontecendo, a Operação Fronteiras e Divisas Integradas. E na sexta-feira, o canil do 2º Batalhão de Polícia Militar aqui de Três Lagoas conseguiu apreender mais de 52 quilos de drogas. Essa droga foi encontrada em um ônibus que fazia a linha aqui Três Lagoas para São Paulo. Essa foi uma das grandes apreensões realizadas pelo canil neste mês, neste finalzinho de mês, principalmente neste mês de maio, começando aí o próximo mês também de junho. Já começa o mês com o pé direito, mês aí sempre com belas operações da polícia. E essa Operação Divisa Integrada que está acontecendo aqui em Três Lagoas está acontecendo em todo o estado do Mato Grosso do Sul. E vir mexe, a polícia realiza essas apreensões, são megas apreensões, tanto pelo canil quanto pela Força Tática, tanto pelo PRF, trazendo aí muita segurança para quem trafega aqui pelas ruas de Três Lagoas. Em se falando ainda dessa droga que foi apreendida aqui em Três Lagoas, a polícia acabou parando esse ônibus, esse ônibus que estava com passageiros, e aí a polícia fazendo aquela revista de praça, aquela revista de rotina, quando encontrou duas pessoas suspeitas dentro desse ônibus. E aí o cachorro do canil, que é um cachorro já treinado para fazer esse tipo de operação, foi até o ônibus, realizou aquela revista de faro, que eles sempre realizam, e conseguiu então encontrar com duas pessoas. Ao questioná-las, elas acabaram aí dizendo, então, que essa droga era delas, e que elas iriam transportar essa droga até Campo Grande. E aí, meu querido, todo aquele desfecho de praxe, né? Elas foram encaminhadas até a delegacia e agora vão ter que arcar com as consequências. Mais uma bela apreensão da polícia aqui na nossa região, do canil do 2º Batalhão de Polícia Militar, aqui da nossa região, aqui da cidade de Três Lagoas. Ana, volto com você. Obrigada, Rodrigo. É, tá aí, né? O 2º Batalhão fazendo um belíssimo trabalho, juntamente com esse canil, né? Com os cães e farejadores, conseguindo localizar grande quantidade de drogas. 6h45, 6h45. Falando ainda no 2º Batalhão da Polícia Militar, gente, o 2º Batalhão da PM aqui de Três Lagoas recebeu um aparelho etilômetro, viu? É, pois é. O 2º Batalhão da Polícia Militar aqui de Três Lagoas recebeu um novo aparelho etilômetro entregue pelo DETRAN, que de Mato Grosso do Sul, com muito mais tecnologia que o modelo anterior. Este aparelho vai agilizar os testes do bafômetro nas modalidades passiva e ativa, em que o condutor apresenta sinais de embriaguez. De acordo com o comandante do 2º Batalhão, Tenente Lauro Santana, com as novas regras do 2º Código de Trânsito Brasileiro, qualquer quantidade de álcool registrada no bafômetro, sujeito aí o motorista às penalidades do artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, com multa prevista no valor de R$ 293,00, infração gravíssima, viu, gente? Caso o aparelho registrar quantidade igual ou superior a 0,34 miligramas de álcool por litro de ar, o condutor será acusado de crime de trânsito, segundo consta também no artigo do Código de Trânsito Brasileiro. Então, o 2º Batalhão da Polícia Militar aqui de Três Lagoas recebendo um novo aparelho etilômetro, para realizar o bafômetro, atenção, você que for conduzir aí sob efeito de álcool, fique atento, não pode, né, gente? E dependendo do teor alcoólico, isso aí é considerado multa gravíssima. Então, o novo aparelho foi entregue para o 2º Batalhão. 6h47, 6h47min. Falando ainda em segurança pública, gente, o presídio de segurança média aqui de Três Lagoas, ele vai ser ampliado, viu, vai passar por uma ampliação para aumentar o número de vagas. O repórter Flávio Veras preparou uma reportagem para a gente, falando sobre a ampliação do presídio masculino aqui de Três Lagoas. A unidade prisional terá 160 vagas a mais, após passar por uma reforma pelo Departamento Penitenciário Nacional. Porém, como a obra será licitada pelo governo federal, o secretário afirmou que ainda não pode falar em uma data específica para que elas tenham início. Mas ele garante que o recurso já foi separado e é esperado que até o fim do ano as obras aconteçam. Então, o que se faz aqui, o que se investe aqui, produz resultados que potencializam os investimentos, reduzem os custos e imprimem celeridade nas ações. E ter aqui instalações novas e modernas permite que a sociedade desfrute da excelência da segurança pública produzida pela União, de todas as forças, mas principalmente aqui em Três Lagoas. Mato Grosso do Sul tem uma das maiores populações carcerárias a cada 100 mil habitantes. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, enquanto a média nacional é de 368 presos, o Estado tem 704. Enquanto os Estados Unidos, que detêm a maior população carcerária do mundo, a média é de 654. Além disso, o secretário ainda falou que por se tratar de uma região de fronteira, a Costa Leste precisa da entregação de todas as forças de segurança, tanto as estaduais quanto as nacionais. De acordo com o secretário de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, a superlotação registrada nas unidades prisionais do Estado é um reflexo direto do combate ao crime organizado. E a ampliação do número de vagas evita com que crimes sejam ordenados de dentro delas. Nós temos reforçado primeiro o efetivo, você me dizia. Nós tivemos aqui curso de formação de soldados da Polícia Militar, Nós tivemos e temos em andamento cursos de formação de delegados, de peritos criminais, peritos papiloscopistas, agentes de polícia científica, que se conclui o curso agora dia 14 de junho. Muitos virão para cá. A exemplo dos policiais militares que aqui foram lotados justamente em face da importância de Três Lagoas na Costa Leste. Reforçar o policiamento, como disse o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, reforçando a Polícia Federal, da Rodoviária Federal e das Forças Estaduais, nós temos condições de produzir excelentes resultados. Porém, indispensável o apoio dos munícipes. E nós temos aqui no prefeito Ângelo Guerreiro, na prefeita Gerolina, importantes parceiros, estando alinhados todos com o objetivo único, junto com o Ministério Público, junto com o Poder Judiciário, de forma que, unidos todos e cada um em sua atribuição, possamos ter cada vez um Estado mais seguro, uma Costa Leste mais segura, um país mais seguro. Seis horas e cinquenta minutos, seis e cinquenta, bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia e interagindo com a gente. Eu quero agradecer a audiência da Su Souza, que já mandou recadinho para a gente, através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e TVC, o Emerson Renato Enzo também na audiência, ele diz, bom dia, segunda-feira, vamos com tudo, graças a Deus. A Yara Brandão também está na audiência, ela diz, bom dia, Ana, que todos nós tenhamos uma semana abençoada por Deus, amém, viu, Yara, que assim seja, viu? O Vanderlei Rodrigues também está na sintonia, o Edmilson João também já mandou recadinho para a gente, ele diz, bom dia, né, Cristina, aqui em Água Clara já deu uma chuvinha, olha só, né, eu falei agora em pouco, né, que o tempo amanheceu carrancudo, coberto por nuvens, né, que tem previsão de chuva para esta semana, em algumas regiões aqui do estado, lá em Água Clara, hoje já deu uma chuvinha, segundo o nosso telespectador, o Edmilson, né, Edmilson, obrigada, viu, meu querido, pela audiência. A Francinete Lima também está na sintonia, está lá no Paraná, em Cianorte, acompanhando o nosso jornal, obrigada, Francinete. O Thiago Genesine também está na audiência, muito obrigada pela audiência, né? O Clóvis Ribeiro, oi, Yara, gostou da blusa? Obrigada, minha querida. O Clóvis Ribeiro também está na audiência, ele diz, bom dia, Ana Cristina, para todos vocês, desse programa abençoado, que eu gosto muito, né, um ótimo programa para nós. Ô, Clóvis, obrigada, meu querido, pela audiência, pelo carinho de sempre. A Suelina Lima também está na audiência, bom dia. A Lívia Caroline, a Téia Takahashi também está na audiência, né, ela diz, bom dia, Ana Cristina, beijos para a dona Cida, né, que eu tenho certeza que está assistindo. Ô, Téia, você é amiga da minha mãe, né, obrigada, minha querida, pela audiência, viu? O Roberto Oliveira Simões também na sintonia, o José André da Silva também está aqui comigo, o professor Wilton Garcia, o professor Piru, né, trabalhou tantos anos aí na escola, Afonso Pena, né, professor, foi meu diretor, eu falo que é o meu eterno diretor, né, um abraço para o senhor, viu? O Roberto Oliveira Simões também na audiência, desejando uma ótima segunda-feira, uma segunda-feira abençoada para todos, né? O tempo está mudando, viu, Roberto? Tem previsão de chuva, frio para esta semana, aqui para Mato Grosso do Sul. A Rosana Batista também na sintonia, o Joel Santos também, bom dia, Joel, uma ótima semana para você. A Noemi Medeiros, bom dia, lindeza, obrigada pela audiência, viu? O Sidimar Gomes também na sintonia, bom dia, muito obrigada. A Vanusa Ribeiro, desejando um dia abençoado, uma semana abençoada para todos, que assim seja, viu, Vanusa? Também quem está aqui comigo, a Kátia Aguilera, bom dia, obrigada pela audiência, a Lúcia Rodrigues, o Cícero Flamenguista, já mandou bom dia, a Maria Vitória também na audiência, muito obrigada, o Marco Shoa também aqui comigo, o Floresvaldo Quirino, o Michel Souza, Claudineia Santiago, desejando uma ótima semana, o José Barbosa, a todos vocês, muito obrigada pela audiência, daqui a pouquinho a gente continua interagindo, mandando mais recadinhos, a Dilson Francisco, a Maria Francisco, o Isaía Ferreira, o José Barbosa, a todos vocês, muito obrigada pela audiência, tá bom, gente? Daqui a pouquinho a gente continua lendo mais recadinhos, e fique à vontade para interagir com a gente, para mandar seu bom dia, para comentar dos assuntos que estamos abordando, pela página do Facebook do JP News, ou do Facebook da Cultura e TVC, ou pelo nosso WhatsApp, que é o 999840163, 999840163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. São 6 horas e 54 minutos, 6 e 54, a gente vai falando sobre saúde agora, viu, gente? Porque, olha só, 45 casos de hepatite estão sendo sondados aqui no Brasil, foram notificados 45 casos de hepatite de hepatite em alguns estados do Brasil, o Ministério da Saúde está preocupado com esta situação, aqui em Três Lagoas não é diferente, a Secretaria Municipal de Saúde, inclusive, já até divulgou um alerta, e esse alerta está sendo distribuído, inclusive, nas escolas. A repórter Tati Simon preparou uma reportagem para a gente, falando sobre este assunto. Depois da pandemia da Covid-19, uma doença ainda desconhecida tem intrigado os especialistas. Um tipo de hepatite aguda infantil colocou em alerta as autoridades sanitárias em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 400 casos estão sendo monitorados em todo o mundo, a maioria no Reino Unido, mas já foram notificados casos em outros países da Europa, nos Estados Unidos e na Argentina. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde monitora 45 casos suspeitos, a maioria em São Paulo, mas Mato Grosso do Sul já investiga três casos da doença, dois em Campo Grande e um em Ponta Porã. Justamente por isso que as escolas públicas de Três Lagoas estão divulgando as principais orientações aos pais, conforme explica o médico Vinícius Neves. Está tendo esse trabalho porque a OMS alertou para a gente diversos episódios de hepatite fulminante em crianças, principalmente as mais novinhas, mas até os 17 anos isso tem acontecido, já são mais de 400 casos no mundo, alguns países próximos do nosso já confirmaram e a gente tem casos suspeitos aqui no Brasil. Então, a gente precisa ficar alerta para casos suspeitos, a gente tem que manejar de forma rápida, porque a evolução dos sintomas é muito rápida, ela é muito fulminante, a pessoa começa a ter uma falência no fígado muito rápida, então a gente precisa alertar os pais, tanto para os casos suspeitos quanto para as formas de prevenção. Os sintomas são diarreia e vômito bastante intenso e persistente por vários dias, aí a pessoa começa a ter muita dor no corpo, ela pode ir ficando amarelinha, então o branco do olho vai ficando amarelo, a pele mesmo, se nota também se o fígado começar a incomodar bastante, a urina fica bastante escura e as fezes ficam claras. Pode ou não ter febre, geralmente sintoma respiratório não está presente. Ainda não há nenhum tipo de medicamento capaz de prevenir os casos de hepatite aguda registrados em crianças e adolescentes como esses que tem se visto em todo o mundo, mas alguns cuidados, os chamados não farmacológicos, podem ser muito bem utilizados, entre eles o uso da máscara, o distanciamento social e evitar o contato com pessoas gripadas. A gente não tem, assim como na Covid, ainda um remédio para tratar, o que a gente tem hoje ainda é prevenir infecção respiratória, então, mais uma vez, evitar aglomeração, utilizar a máscara, lavar bem as mãos, higiene respiratória, quem ainda não se vacinou tanto para a gripe quanto para a Covid, se vacinar, se estiver dentro da faixa etária, é ainda também uma forma de se prevenir desse problema e evitar ter contato com pessoas gripadas. Hepatite é um termo genérico utilizado para se referir a um processo inflamatório que ocorre no fígado. Essa inflamação pode ser secundária a diversos fatores, como infecções virais, por exemplo. E daí, a relação entre crianças e adolescentes que tiveram Covid e agora estão sendo diagnosticadas com a hepatite. O que a ciência já mostra para a gente é o seguinte, a certeza de que não tem relação nenhuma com a vacina da Covid e que talvez a vacina da Covid seja até um fator de proteção por conseguir regular um pouco o sistema imunológico. O caminho que a ciência tem seguido hoje é de que há um outro vírus, vírus que se transmite de forma respiratória também e que ele, principalmente em pessoas que já tiveram Covid, ele dá uma desregulada no sistema imunológico, esse sistema imunológico ele gera uma inflamação muito intensa no organismo e essa inflamação é quem acomete o fígado, o fígado vai sofrer aí em casos variados, podendo ser um sofrimento leve ou podendo às vezes até precisar de um transplante. Então, é um vírus que se transmite de maneira respiratória, mas causa sintomas intestinais. Ainda não se sabe como, quando e nem de onde surgiu essa nova doença. Mas os especialistas identificaram que ela atinge principalmente crianças de um mês a 16 anos de idade e que se manifesta de forma muito severa. Em alguns casos, é necessário o transplante de fígado. É, gente, olha aí, então, agora casos de hepatite no país, sendo notificados pelo Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde está em alerta aqui em Três Lagoas também, por conta desses casos suspeitos que foram notificados em cidades aqui de Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Saúde está emitindo esse alerta nas escolas, entregando panfletos com as dicas, cuidados para evitar a hepatite. Eu quero agradecer a audiência também do Isaías Ferreira Souza, né, Isaías? Bom dia, obrigada pela audiência, viu, meu querido? O Adilson Francisco também, a Maria Francisca desejando bom dia, a Selma Carneiro, ela diz bom dia, boa semana, que a chuva venha calma, né, tomara que seja, calminha, né, Selma? Senuir Cassiano também na audiência, obrigada. O Edival Jorge Santos, ele diz bom dia, Ana, manda um alô para o pessoal da Gessu, aí eu quero mandar um abraço para os funcionários, da Agência Estadual de Empreendimentos aqui do Estado, a Gessu, o Edival, a todos aí acompanhando sempre o nosso jornal, um abraço para todos aí na Gessu, viu? A Maria Aparecida, bom dia, ela diz, olha, bom dia, não vejo mais a TV, mas sempre estou com vocês de manhã e na hora do almoço e à tarde, vocês são 10, me sinto importante quando comento e sou respondido, isso sim é jornal, a Globo tinha que aprender com vocês. Ô Maria, obrigada pela audiência, minha querida, a Maia, na verdade, né, Maia? Maia Aparecida lá no Parque São Carlos, obrigada, viu, querida, pela sua sintonia. A Sara Cristina também está aqui comigo, a Arzinha Neves também na sintonia, né, filha dela está aniversariando hoje, um abraço para sua filha, viu, Arzinha? A Cleo Mariano também, desejando uma segunda-feira abençoada para todos, obrigada, viu, Cleo? A Iracir Jesus também na audiência, já mandou recadinho para a gente, o Juninho também está aqui comigo, Juninho Gonzaga, obrigada, viu, Juninho, para você, uma semana abençoada, tá bom? A Maria Souza Farias, o Marcelo Martins, o Marcelo Tabone também na sintonia, né? Muito obrigada a todos vocês, fiquem à vontade para interagir com a gente, já, já, a gente manda mais abraços, mais recadinho. Vamos ao vivo novamente com o Rodrigo Lucas? Às 7 horas e 1 minuto, 7 e 1, o Rodrigo Lucas chega agora com as vagas de emprego, né? Hoje, segunda-feira, é dia da gente começar a semana bem informado. Rodrigo Lucas, né, como que a gente começa a semana em termos de vagas de emprego na Casa do Trabalhador? Bom dia novamente para você. Bom dia novamente, gente, começamos a semana bem, viu? Começamos a semana aí com 223 oportunidades de emprego aqui para Três Lagoas. As vagas são para ajudante de carvoaria, são 10 oportunidades, controlador de acesso, 4, mecânico de motor a diesel, são 10 oportunidades, motorista carreteiro, essa que vem se destacando que são vagas acima do normal, são 65 oportunidades, operador de máquinas, são 15, pedreiro 15 e servente de obras, 35. Essas são algumas das vagas que você encontra na Casa do Trabalhador nesta segunda-feira, nesse comecinho de semana. Lembrando que você pode baixar também o aplicativo, MS Contrata Mais Trabalhador, tá? E lá você pode fazer aí o seu registro, você pode marcar o seu horário e aí você vai ser atendido no horário que você marcou, com mais comodidade, com mais conforto, você só chega lá e você já é atendido, tá bom? Baixe aí para o seu Android e também para o seu IOS. E você pode entrar no site também, www.mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhar. www.mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhar. E lá, tanto o empregador quanto quem está procurando emprego, pode lá cadastrar o seu currículo, cadastrar também a sua vaga da empresa, enfim, um site completo para você que está precisando de oportunidade nesta segunda-feira. Volto com você no estúdio. Obrigada, Rodrigo. Aí a gente começando a semana bem, com mais de 200 vagas de emprego, 223 vagas disponíveis na casa do trabalhador. Muitas vagas sendo ofertadas diariamente, muitas vagas para motoristas, inclusive, para motorista carreteiro. Agora são 7h03. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. RIC Notícias Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Logícias Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Mato Grosso do Sul cresce. E as ações da Assembleia Legislativa estão por todos os cantos do Estado no dia a dia do cidadão. Onde tem crianças e jovens na escola, emprego digno, saúde e segurança para as famílias, meio ambiente protegido e assistência social para quem mais precisa tem o trabalho do deputado estadual. Por meio de emendas e projetos apresentados, discutidos e aprovados, os parlamentares garantem apoio e recursos para todos os municípios do Estado, melhorando a qualidade de vida de quem mais importa, o cidadão sul-mato-grossense. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias De volta com o RCN Notícias, 7 horas e 5 minutos agora, 7h05. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Eu quero agradecer também a audiência da Loide Bueno, né? Bom dia, Loide. Obrigada pela audiência. A Isabel Cristina também, o Marcelo Martins, Alcione Nascimento, na sintonia também, né, Alcione? Alcione Santos Gularte, o Jean Carlos Nativo, obrigada pela audiência. O Marcelo Martins, a Maria Souza Farias, na audiência também, já mandou recadinho pra gente. A Edilene Marques também, na sintonia, né? Ela diz, bom dia, Ana. Muito lindo a maneira como você trata os seus ouvintes. Continue sempre assim, carismática, nos deixa bem informada todas as manhãs. Oi, Edilene, obrigada, minha querida, pela audiência. Eu que agradeço o carinho de vocês. Eu sempre digo, né, que sem vocês, o RCN Notícias não seria esse sucesso que é. Então, sempre, os ouvintes sempre prioridade, viu? E eu amo cada um de vocês, tá bom? Muito obrigada pela audiência. Eu que agradeço o carinho de vocês com a gente, com a nossa equipe, tá bom? O Ademir Ferreira Leite também na sintonia. Fátima Regina, a Fátima Queiroz também está aqui comigo. Muito obrigada. Deixa eu ver aqui pelo WhatsApp da Cultura também, né? O pessoal que interage com a gente, manda recadinho também pelo nosso WhatsApp. É a Vilma Nery, viu? Manda aqui a pouquinho eu vou ouvir o seu recado, viu, minha querida? Quem mais mandou recadinho pra gente aqui pelo nosso WhatsApp? O Paulo também. Ele diz, bom dia, Ana. Sou Paulo César aqui de Castilho. Também escuto todos os dias do outro lado do Rio. Que tenhamos aí uma semana abençoada. Ô, Paulo, obrigada pela audiência. Um abraço pra todos os moradores aí em Castilho, no estado de São Paulo, né? Sempre acompanhando o RCN Notícias. A Dirce também. Obrigada, viu, Dirce, pela audiência. Daqui a pouquinho eu vou ver seu recadinho certinho, viu, Dirce? Já te dou um retorno, tá bom? A Neuracy Vasconcelos também mandou áudio pra gente. Eu vou ouvir seu recadinho, viu? O Abel também na sintonia. O Abelzinho do fórum, né? Muito obrigada pela audiência. O João, o Almir Lopes, o Aparecido Jesus. Ele diz, bom dia, Ana. Lamentável o que aconteceu em Brasilândia. Já já vou saber seu recadinho direito, tá bom, meu querido? Obrigada pela audiência. O Fernando do Centro da Cidade também já mandou recadinho pra gente. A Martinha do Jupiá, a Margarete Lopes, o Ribamar, o seu divino Teodoro. Um abraço, seu divino, pro senhor, pra sua esposa, tá bom? Fiquem à vontade, viu, gente? Pra mandar recadinho pra gente, pra interagir. O nosso WhatsApp é o 999840163. 999840163 é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. Vamos de mais informações agora, gente? Porque o Dia dos Namorados está chegando, né, gente? É, pois é, em junho agora comemora-se o Dia dos Namorados. Uma pesquisa foi feita, foi realizada pela Fê Comércio, em que aponta que essa data deverá movimentar mais de 10 milhões de reais na economia de Três Lagoas. Com a pandemia mais controlada, os comerciantes de Três Lagoas estão com a expectativa elevada sobre as vendas para o Dia dos Namorados, que é comemorado no Brasil no dia 12 de junho. Porém, a projeção divulgada pela Fê Comércio aponta retração nas vendas. De acordo com o órgão, a expectativa é que o montante de vendas neste ano chegue a 6,2 milhões de reais. Em 2022, o comércio local faturou o valor de 8 milhões e 27 mil reais, queda de 1,7 milhões. Porém, apesar dessa projeção, os lojistas estão animados com a data. Segundo a gerente de vendas de uma loja de departamento do centro de Três Lagoas, Regiane, o frio antecipado elevou o volume de vendas e animou os comerciantes que se prepararam para a data comemorativa. Então, realmente o frio pegou todo mundo de surpresa, a loja estava preparada, vendemos todo o nosso estoque, mas nós já conseguimos reposição. Então, a gente acredita que vai aumentar muito mesmo, porque agora está todo mundo retomando as atividades, né? Então, assim, a gente espera um aumento de 20% a 30% nas vendas. Expectativa essa, também compartilhada pela social mídia de outra loja do centro da cidade, e a Alonine Brito. A expectativa é sempre alta nessas datas comemorativas, né? Principalmente a gente que acabou de sair de uma pandemia, está se normalizando, né? Graças a Deus. E então, assim, a loja está se preparando cada vez mais para receber vocês, tanto na roupa feminina quanto masculina, para o dia dos namorados. Do que depender do casal de namorados, Catiel e Josué, ao contrário do que apontou os dados da Fê Comércio, os gastos com presentes e comemorações este ano será maior do que em 2021. Ah, mais ou menos uns 500 reais por aí. Em média, quanto você gastou ano passado? Você vai aumentar o presente este ano? Como que está aí a sua expectativa? Ah, vai aumentar com certeza, porque ano passado ficou um pouco apertado. É. Já garantiu o presente ou vai deixar para a última hora? Ainda vai garantir ainda, só vez que vem, só. Ainda não, mas pretendo gastar na faixa de 400 a 500, no mesmo valor que ela. Certo. No ano passado você gastou quanto? Esse ano pretende gastar um pouquinho a mais? Como que está aí o seu planejamento? É, no ano passado foi um pouquinho menos, né? Esse ano pretendo fazer uma coisinha um pouco melhor, né? Melhorou um pouquinho o bolso esse ano? Vai poder gastar um pouquinho mais? Sim, vai. Gastar um pouquinho mais, né? Ela merece. O casal, que também comemora o aniversário de dois anos de namoro na próxima data, também pretende sair para algum restaurante e comemorar. Nesse quesito, haverá aumento no valor de venda, segundo a pesquisa. Em 2021, hotéis, bares e restaurantes lucraram o montante de 3,4 milhões. Já neste ano, a expectativa é de 4,5 milhões. Impulsionado pela inflação, o gasto em comemorações deve aumentar de 2021 para 2022. No ano passado, o Três Lagoense gastou em média 135 reais. Já neste ano, a projeção é de 175, um aumento de 40%. As compras e as comemorações somadas devem gerar ao comércio um montante de 10,8 milhões de reais. Outro fator que também vem animando os comerciantes é o fato da pandemia de Covid-19 estar mais controlada. Porém, para o dono de uma floricultora da cidade, Ronaldo Gasques, o momento mais crítico da pandemia elevou o volume de vendas. Mas ele acredita que as vendas neste ano superem as de 2021. Olha, a pandemia para a gente não foi ruim não, porque a gente mesmo em pandemia continuamos vendendo, fazendo entrega, Entendeu? Era no delivery. O pessoal ligava, pedia e teve muito ainda os clientes que veio até a loja. Mesmo com todos os cuidados, máscara, o álcool em gel. Mas o ano de pandemia, tanto no início de 2020 como 2021, para a gente não afetou não. Foi bom, as vendas foram muito boas. É, até então, né gente? Junho, mês dos namorados. Essas datas comemorativas são datas importantes para o comércio, porque é o período em que o comércio acaba vendendo um pouco mais, né? Então, o dia dos namorados já está quase se equiparando aí o dia das mães também. São duas datas importantes para o comércio. Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas novamente, às 7 horas e 13 minutos. O Rodrigo Lucas chega com mais informações para a gente do setor policial. Rodrigo, quais são as informações agora? Tá certo, Ana. Sexta-feira, como eu disse, fim de semana, tanto quanto carregado aqui em Três Lagoas e em toda a nossa região. Bom, na última sexta-feira, a Polícia Militar da cidade de Três Lagoas estava realizando a operação de visas integradas. Essa operação, como eu disse, está sendo realizada em toda a nossa região. E aí, a polícia recebeu informação de que aqui na Avenida Clodaldo Garcia, havia um veículo estacionado com uma grande quantidade de entorpecentes. A polícia foi até o local, foi, aí constatasse realmente essa denúncia, ela era verídica, chegou ao local e conseguiu encontrar o veículo e também o condutor do veículo. Eles questionaram o condutor do veículo, fizeram aquela de praxe, né, todo aquele questionamento e aí fizeram a revista no interior do veículo. Ao realizarem esta revista, os policiais encontraram 30 quilos de maconha, a tal da ervinha do mal, que tira o sossego de muitas pessoas do bem aqui em Três Lagoas e não só em Três Lagoas, mas em toda a nossa região. O abordado, juntamente aí com o veículo, foi conduzido e entregue na delegacia da DEPAC, juntamente com a substância para apreciação das autoridades competentes, né. Ele confessou aos policiais que ele estava levando essa droga, na verdade ele iria levar essa droga até a cidade de São Paulo, né, e acabou se dando mal porque o pessoal ali do bairro conseguiu denunciar, a polícia chegou firme, foi até o local e conseguiu encontrar esse veículo com todo esse entorpecente, com toda essa droga aí no interior, né. É mais drogas que saem de circulação e com certeza a população de bem agradece. E vale ressaltar aqui, né, que a polícia civil, a polícia militar, a PRF, estão realizando essa mega operação, essa divisa integrada, que segue aí durante todo o ano, no intuito de coibir esse tipo de ilícito, né, que são essas apreensões que estão sendo realizadas e com certeza a gente vai falar muito e muito dessas apreensões aqui na nossa região. Volto com você no estúdio. Obrigada, Rodrigo, pela tua participação, 7 horas e 16 minutos, 7 e 16, pois é, gente, no início do jornal nós falamos aí do maio amarelo, né, que é o mês voltado para ações, campanhas ao trânsito, né, para reduzir os índices de acidente. E eu recebi um recadinho aqui da nossa ouvinte, a Vilma Nery, moradora aqui do bairro Vila Nova, né, Vilma, a Vilma estava me falando que o vizinho dela foi atropelado nesse final de semana, né, estava na calçada de casa, quando um homem passou e atropelou ele, bateu nele, ele machucou, foi para a UPA, né, machucou a cabeça. Olha que lamentável, né, Vilma, nem na calçada de casa você tem mais sossego, né, as pessoas não podem nem ficar em casa que vem essas pessoas, infelizmente, alcoolizadas, aí acabam cometendo esses acidentes de trânsito. Cada absurdo que a gente vê, já me relataram aqui também de um acidente em Brasilândia, né, em que uma criança também foi atropelada. Gente, quanto absurdo no nosso trânsito. 7h17 agora, 7h17min. Daqui a pouquinho, gente, a gente volta com mais informações e hoje a gente vai falar ainda da carreta agro do Banco do Brasil. É daqui a pouquinho. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. CITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. Agradecer a Deus também pela sua sorte, pela sua fé que eu tinha também de ganhar, que eu falei que eu ia ganhar e graças a Deus eu ganhei. Obrigado aos patrocinadores. A você que comprou nas lojas participantes. A promoção Explosão de Prêmios só foi um sucesso graças a você. Explosão de Prêmios. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores, pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. Mato Grosso do Sul cresce e as ações da Assembleia Legislativa estão por todos os cantos do Estado no dia a dia do cidadão. Onde tem crianças e jovens na escola, emprego digno, saúde e segurança para as famílias, meio ambiente protegido e assistência social para quem mais precisa, tem o trabalho do deputado estadual. Por meio de emendas e projetos apresentados, discutidos e aprovados, os parlamentares garantem apoio e recursos para todos os municípios do Estado, melhorando a qualidade de vida de quem mais importa, o cidadão sul-mato-grossense. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. RZN Notícias 7 horas e 20 minutos agora, 7h20. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Olha só, a Fátima Queiroz também mandou um recadinho para a gente, né Fátima? Bom dia, obrigada pela audiência. O Rodrigo José Ferreira está lá em Brasilândia, né? Um abraço para todos aí em Brasilândia pela sintonia. A Fátima Oliveira também está aqui comigo. Bom dia, minha querida. A Carmelita Garcia também, ela diz, bom dia Ana, estou na audiência. Ô Carmelita, obrigada, viu, pela audiência. Ercília Ribeiro também, desejando um bom dia, uma boa semana, uma semana abençoada para todos, para você também, viu, Ercília? A todos vocês. O Ademir Ferreira Leite também na audiência. Aqui pelo WhatsApp da Cultura ITVC, a gente também recebendo muitos recadinhos. A Ricarda Maria, lá no Jardim Alvorada, desejando já um bom dia para a gente, né, Ricarda? Muito obrigada pela sintonia, pela audiência aqui no RCN Notícias. Deixa eu ver quem mais mandou recadinho para a gente aqui. O Edson Luiz, né, desejando bom dia. Ele diz, bom dia Ana Cristina, desejo uma ótima semana a todos. Sou o Edson Popular Marombinha, ouvinte de muitas datas. Agora você ganhou mais um ouvinte, a Lúcia Gomes, minha esposa que veio de presidente Epitácio. Não deixa de te ouvir todos os dias. Obrigada, Edson. Obrigada, sua esposa também, a Lúcia Gomes. Viu, Lúcia? Obrigada pela audiência, pelo carinho, minha querida. A Gelinda também está na sintonia, desejando bom dia para todos. Muito obrigada. A Vilma Neri, deixa eu ver quem mais mandou recadinho para a gente aqui. Bom dia, Ana. Parece que vai chover hoje. Aqui é o Pedro Paulo e a Dalgisa. Um abraço para o Pedro Paulo e a Dalgisa na sintonia também. Tem carinha de chuva, né? Para a semana tem. Hoje eu não sei se vai chover não, viu? Mas ao longo da semana tem previsão de chuva para algumas cidades aqui do estado. Quem mais mandou recadinho para a gente aqui através do WhatsApp da Cultura e da TVC? O Aparecido Jesus na audiência, né? Aparecido, obrigado pela audiência. Deixa eu ver aqui quem mais mandou recadinho. O Marcelo Batista, do bairro Vila Nova, também na audiência, na sintonia. A Lu, lá da Fazenda Cássia, né, Lu? Obrigada pelo carinho. A Margarete Lopes, chegando, né? Ela está na audiência com o Natan. O Natan é o netinho da Margarete, né? Margarete, leva para a escola. Está sempre aí com o netinho, cuidando, né? A Neuraci Vasconcela. A Dirce também mandou recadinho para a gente. Muito obrigada a todos vocês. 7h23, 7h23min, a gente vai falando agora dos aparelhos de exercício físico da Lagoa Maior, gente. Porque não é de hoje que nós recebemos reclamações de depredação desses equipamentos, né? Da academia ao ar livre, dos parquinhos também, nessas praças que foram construídas recentemente. As pessoas têm reclamado do mau uso. Na Lagoa Maior não tem sido diferente, gente. Quebrar alguns aparelhos ali no local. O repórter Rodrigo Lucas esteve por lá. E a gente vai acompanhar como que está a situação desses equipamentos da Lagoa Maior. Seja uma caminhada ou até mesmo uma corridinha. Vale tudo para manter a saúde em dia. Em Três Lagoas, a Lagoa Maior recebe diariamente muitas pessoas que utilizam a orla para praticarem os seus exercícios matinais. A Cristina é uma delas. Ela frequenta o principal ponto turístico da cidade todos os dias e sempre está acompanhada do marido. Olha, ultimamente nós estamos dando força um ao outro, mas eu estou trazendo ele, tá? E o que você acha do ambiente para fazer caminhada, para frequentar aqui? Muito bom, né? Ao ar livre, uma caminhada é muito bom. Nós não estamos usando muitos aparelhos, né? Mas aqui só caminhada mesmo. A atividade física, ela é essencial na vida de qualquer ser humano. Aqui em Três Lagoas, os moradores podem utilizar a orla da Lagoa para praticarem os seus exercícios. Mas a maior reclamação deles é da falta de manutenção dos aparelhos aqui. As barras, elas estão mal cuidadas. Além de serem as barras muito antigas, né? Elas estão mal cuidadas. E assim, são poucas opções que tem de barra aqui na Lagoa. A gente percebe que poderia ter melhores equipamentos aqui, né? Porque aqui tem dia que tem 15, 10 crianças aí, adolescentes de 15 a 17 anos, até um pouco mais de idade, treinando, né? E seria importante que eles dessem uma atenção para essa questão das barras. Por quê? Porque a academia é de pobre é a Lagoa, né? E essas pessoas precisam de ter incentivo, ter apoio, porque hoje elas não têm condições de pagar uma academia. Um ou outro consegue para conciliar, mas na sua grande maioria não tem condições financeiras de pagar. Então, acho que seria interessante dar uma atenção para essas condições aí das barras. Até mesmo porque ela tem situações que podem provocar um acidente, né? Então, além dessas pessoas que treinam aqui na barra, tem criança que passa aqui e pendura na barra. Então, assim, eu acho que a Lagoa precisa ser melhor cuidada, né? Nessa questão de prática de atividade física. O Jonas faz exercícios todos os dias nas barras que estão instaladas na Lagoa. E conta que está preocupado com o estado de conservação dos aparelhos. De acordo com ele, uma sugestão para o local seria a troca dessas barras antigas por barras novas. Olha, o correto aqui, na minha visão, é trocar essas barras, porque elas já são muito antigas, entendeu? Você observa que, se você observar, tem algumas situações que nós mesmos fomos lá e tentamos resolver o problema, né? Da nossa forma e a gente não conseguiu. Por uns dias ela suporta, mas aí, 10, 15 dias, ela já está na mesma situação anterior. Vocês entraram em contato com a prefeitura para fazer essa demanda, não? Olha, uma vez eu entrei em contato com o prefeito Ângelo Guerreiro, ele pediu para virem aqui, né? Eles soldaram uma chapa, mas depois de poucos dias, ela já também já se soltou, né? Desprendeu e não resolveu o problema de forma definitiva. As academias ao ar livre são opções para os moradores que frequentam praças públicas e até a Lagoa Maior. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer tem instalado aparelhos em alguns pontos da cidade e, apesar de oferecer manutenção, conta também com a conscientização por parte dos moradores em ajudar a conservar o patrimônio público. É, pois é, gente. A prefeitura diz que tem feito a manutenção desses equipamentos, a substituição, inclusive, de alguns e constantemente tem feito a orientação, divulgando notas para que a população preserve esses aparelhos. Afinal de contas, gente, são recursos do próprio contribuinte, né? A população que paga seus impostos. Esses impostos são revertidos aí em ações como essas, né? Na compra de equipamentos, na instalação de academias ao ar livre. Então é importante que todos possam cuidar, gente. É para o uso da comunidade, da população. Então todos têm que ajudar na preservação. 7h28, 7h28min, gente, atenção, viu? Você que ainda não fez a declaração do Imposto de Renda, encerra amanhã o prazo para acertar as contas com o Leão. Estamos a menos de uma semana para o término do prazo pré-envio da declaração do Imposto de Renda 2022. O prazo, que chegou a ser estendido para o dia 31 de maio, tem deixado muitos moradores preocupados. Um levantamento feito pela Receita Federal mostra que 27% de todos os contribuintes do país ainda não enviaram a declaração. Metade dos internautas do portal de notícias RCN67 disse que já está em dia com o Leão porque já enviou a declaração do Imposto de Renda. O seu Paulo Adriano está dentro dessa estatística. Muito antes que o prazo terminasse, ele já fez a parte dele. Sim, já mandei já. Mandou quando? Ah, no começo já do ano já. É medo de deixar de última hora e ter que pagar a multa? Isso, isso, isso é. Medo. O senhor é sempre assim muito pontual? Tem que ser, né? Com as coisas certas, né? O vigilante Leandro dos Santos também não costuma se atrasar. Já, esse ano já. Bem pontual? É, tem que ser, né? Já está com uns três anos que eu faço. Sempre pontual? Sempre. E olha o seu Almir, exemplo de pontualidade. O senhor já enviou sua declaração de Imposto de Renda? Já enviou, só falta pagar o DARF. Todos os anos é assim, bem pontual? Nunca deixa de última hora? Nunca deixei. Eu sempre pago no último dia, ou no antepenúltimo. Não tenho problema com isso, não. É um prazer pagar os impostos que eu... é de minha obrigação. Ser honesto? Ser honesto, correto. O prazo final para a entrega da declaração de renda é dia 31 de maio, já na próxima terça-feira. Nesse mesmo dia, começa a ser pago o primeiro lote de restituição. Mas, aos atrasadinhos, aqueles que são obrigados a entregar a declaração e conseguir perder o prazo, estes sim terão problemas, porque estarão sujeitos à multa. Já a vendedora Sara Dias ainda não enviou a declaração e está preocupada com o prazo. Ainda não, mas vou enviar. Deixou para fazer isso de última hora? Sim. Isso te preocupa? Bastante. O contador Paulo César Soares explica o que ocorre com o contribuinte que deixa de declarar o imposto dentro do prazo. O contribuinte que não declarar o imposto de renda no prazo previsto da receita, ele está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74. Isso se não tiver imposto a pagar. Agora, caso o contribuinte tenha imposto a pagar, ele está sujeito a multa que varia de 1%, começa de 1% e vai até 20% do valor do imposto devido. Isso é muito importante fazer dentro do prazo. Outra situação também é que quando o contribuinte pode ter o CPF dele suspenso pela receita, na realidade, o status na receita fica como pendente de regularização na hora que você vai consultar. Isso pode impedir o contribuinte de fazer alguns serviços, como financiamento, cartão de crédito, fazer concurso público. Então, é muito importante que faça a declaração sempre dentro do prazo para evitar esse transtorno e essas multas. E destaca quem é obrigado a declarar o imposto de renda. Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559, quem recebeu rendimentos isentos acima de R$ 40 mil, quem tem bens e direitos, casa, carro, tem o dinheiro guardado, somou tudo, deu R$ 300 mil, você está obrigado a declarar. E que tem aqueles também da atividade rural, quem na atividade rural tiver rendimentos acima de R$ 142 mil, você está obrigado a fazer também. É, tá aí então, né, gente? Você que ainda não acertou as contas com o Leão, o prazo encerra amanhã. É importante, viu, gente, a declaração do imposto de renda, pagar tudo certinho para não ficar com dívida aí na Receita Federal, porque é uma dor de cabeça que eu vou te falar, hein? 7h32, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no RCN Notícias. RCN Notícias! Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias! Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente! Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, Fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores, pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. Mato Grosso do Sul cresce. E as ações da Assembleia Legislativa estão por todos os cantos do Estado no dia a dia do cidadão. Onde tem crianças e jovens na escola, emprego digno, saúde e segurança para as famílias, Meio ambiente protegido e assistência social para quem mais precisa, tem o trabalho do deputado estadual. Por meio de emendas e projetos apresentados, discutidos e aprovados, os parlamentares garantem apoio e recursos para todos os municípios do Estado. Melhorando a qualidade de vida de quem mais importa, o cidadão sul-mato-grossense. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. RCN Notícias Agora são 7 horas e 35 minutos, 7h35 de volta com o RCN Notícias. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo, mandando um recadinho para a gente. Fique à vontade, gente. O Facebook do JP News é Facebook JP News. Tem o Facebook da Cultura e TVC. Tem o nosso WhatsApp também, que é o 999840163. É o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC, por onde você pode mandar seu recadinho e interagir com a gente, viu? Fique à vontade. Daqui a pouquinho eu continuo lendo mais recadinhos que a gente está recebendo, tá bom? Vamos falando agora de esporte, viu, gente? Porque está acontecendo aí os jogos escolares aqui em Três Lagoas. O Isael Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando desta competição. As últimas vagas para representar Três Lagoas nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul foram definidas. Foram escolhidos atletas que irão competir no atletismo, xadrez e tênis de mesa. Participaram alunos de diversas escolas de Três Lagoas da rede pública e privada. Para o professor de Educação Física Mauro Bernardes, da Secretaria de Esporte, a seletiva conseguiu selecionar os melhores atletas de cada modalidade. A gente mantém esse objetivo, né? Porque é ali na escola que começa tudo, né? O professor que descobre o talento da criança. A Sejuvel tem os projetos dela nas modalidades também, que vai melhorando e dando melhor condição para o aluno para poder viajar, participar de competições de federações, ligas. Então esse aluno só vai melhorando com a parceria entre a escola e a Sejuvel. Então é uma grande motivação para eles e o talento vem sempre da escola. São alunos de diversas escolas de Três Lagoas, desde a rede pública até mesmo da rede particular, que serão selecionados para representar Três Lagoas no mês de agosto, quando acontecem os Jogos Estudantis Estaduais. A novidade para este ano é que nas modalidades coletivo, a exemplo, vôleibol, basquetebol, as disputas acontecem aqui em Três Lagoas. Então, é com alegria, né? A gente vem sediando várias etapas dos Jogos Escolares e mais um ano a Fundo Esporte precisou que Três Lagoas sediasse mais uma vez. Vem em torno mais ou menos de 1.500 atletas, né? Uma primeira etapa que seria de 21 a 27, basquete e futsal. E na segunda etapa, mais ou menos 1.200, 1.300 atletas, que é o vôleibol e o handball. Alunos de 12 a 14 anos terão a oportunidade de competir com outros atletas de vários municípios de Mato Grosso do Sul. E para o professor Reinaldo, essa seletiva serve para apresentar o esporte para essas crianças. Essa competição é um evento, que é uma realização da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, junto com a Secretaria de Esporte. E o objetivo dessa competição é selecionar nossos atletas, nossos alunos, para poder depois representar o nosso município nos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul. Então, a importância para essas crianças, o objetivo maior é trazer a elas a prática do atletismo, a prática do esporte, conhecer a modalidade, que muitas nem conhecem ainda direito a modalidade. Então, através das provas, através do salto, do arremesso, então, o que elas tomem gosto. E assim, voltem para treinar junto com a gente. Então, praticamente aqui, nós vamos selecionar a primeira e a segunda colocada de cada prova, já para estar praticamente convocada para representar o nosso município. Então, o objetivo nosso principal é esse. Justamente no atletismo que Três Lagoas é referência, inclusive com medalhas olímpicas e paralímpicas. E a base vem forte conquistando títulos. Através dessa categoria, desses incentivos que a Prefeitura passa, a Secretaria passa, hoje nós temos atletas, que é a Aninha, hoje é a terceira do ranking nacional. A Vitória, hoje, ocupa a primeira colocação, que tem 14 anos, ela ocupa a primeira colocação no peso e no lançamento do disco. Nós temos vários campeões brasileiros, várias medalhas internacionais. Então, o fruto é daqui, é do início. É esse incentivo que a Secretaria de Esporte está dando, junto em parceria com a direção da escola, junto com os professores da escola e junto com os alunos. Outra modalidade que tem conquistado medalhas para Três Lagoas é o xadrez. O professor Rodrigo sabe das dificuldades de trabalhar o esporte com essas crianças. E nas seletivas, 10 escolas enviaram seus atletas. Mais que gratificante. É uma gratidão enorme trabalhar com eles. Realmente, não é fácil você pegar uma criança, competir, por exemplo, com futebol, pegar um menino sentado aqui. E, graças a Deus, nós temos a parceria com os projetos da Fundesport, que é o Prodesc, projeto MS Desportes Escolar da Fundesport, e que nós atendemos, trabalhamos em algumas escolas. Hoje, nós trabalhamos aqui, tem 5 escolas de Três Lagoas que tem esse programa, tanto é que a maioria dos alunos são desse projeto. E a seletiva, hoje, está acontecendo com cerca de 40 alunos, estudantes aqui de Três Lagoas, envolvendo mais de 10 escolas. 7 horas e 40 minutos agora, 7h40, né? Boa sorte aí para essa garotada, né? Para os meninos que vão representar Três Lagoas nos Jogos Escolares. Quero agradecer a audiência do João também, ele diz, olha, indo trabalhar, escutando o RCN Notícias. Obrigada, viu, João, pelo carinho, pela sintonia. A Leia Santana também mandou recadinho para a gente. Muito obrigada pela audiência. A Ricardo Maria, dizendo que o tempinho está gostoso hoje, né? O Abelzinho do Fórum também na sintonia. Ele diz, bom dia, Ana, os funcionários da cultura. Diariamente estou sintonizado aqui nesse excelente programa jornalístico. Um abraço a todos e ele diz, olha, hoje é aniversário do Adriano Barreto, né? Um abraço para o ex-secretário de Infraestrutura, hoje diretor de Infraestrutura, Adriano Barreto, né? Fazendo aniversário hoje. Um abraço, viu, Adriano? Obrigada pela audiência. A Miriam Mello também na sintonia, né, Miriam? Tomando cafezinho na sintonia do RCN Notícias. Obrigada, minha querida, pela audiência, pelo carinho, viu? A todos vocês. O Júlio também, ele diz, bom dia, Ana. O Júlio do Santa Luzia, coragem para a gente que hoje só é uma segunda-feira, né? Boa semana. Estou aqui assistindo o programa. Obrigada, Júlio, para você e para toda a família, viu, meu querido? O Edson Luiz também na sintonia, né, mandou recadinho para a gente. A todos vocês, muito obrigada pela audiência. A Júlia Pereira está perguntando se já saiu a relação dos candidatos que se inscreveram para ter direito à habilitação de graça. Olha, Júlio, o governo do estado ainda não divulgou, não. A gente vai procurar saber e amanhã eu falo com certeza aqui para vocês sobre esse assunto, tá bom? O Carlos Leandro também, né, ele diz, bom dia, top demais esse programa. Ô, Carlos, obrigada pelo carinho, pela audiência, tá bom, meu querido? O Sérgio Vieira também na audiência, obrigada. A Neite Simões, a todos vocês, muito obrigada mesmo. A Priscila também na audiência, né, a Pri Artes, ela diz, bom dia, amei conhecer vocês, a equipe, né, sua filha é do Reinaldo, que precisa de um doador de medula óssea. Ô, Pri, tomara que seu pai consiga esse doador que seja compatível, viu, minha querida? O Jurandir dos Santos também, desejando uma semana abençoada para todos. Zé Ercília Ribeiro, muito obrigada a todos vocês. Daqui a pouquinho, gente, a gente volta para conversar ao vivo com o novo gerente do Banco do Brasil, aqui de 3 de agosto, tem novidade hoje, inclusive vai ter a carreta agro do Banco do Brasil, aqui na exposição, que começa hoje, daqui a pouquinho. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. R.C.M. Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Mato Grosso do Sul cresce, e as ações da Assembleia Legislativa estão por todos os cantos do Estado no dia a dia do cidadão. Onde tem crianças e jovens na escola, emprego digno, saúde e segurança para as famílias, meio ambiente protegido e assistência social para quem mais precisa, tem o trabalho do deputado estadual. Por meio de emendas e projetos apresentados, discutidos e aprovados, os parlamentares garantem apoio e recursos para todos os municípios do Estado. Melhorando a qualidade de vida de quem mais importa, o cidadão sul-mato-grossense. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias De volta com o RCN Notícias. Bom dia a todos. Muito obrigada pela audiência. A gente está recebendo aqui nos nossos estúdios agora o Fábio de Souza Apolinário. Ele é o novo gerente da agência do Banco do Brasil aqui de Três Lagoas. O Fábio assume a agência no lugar do Anderson Ocaara, que foi transferido para Paranaíba. E a gente quer agradecer, Fábio, pela tua visita hoje, pela tua presença aqui nos nossos estúdios. Bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos vocês da comunidade aqui de Três Lagoas. É uma satisfação estar aqui, né, representando o Banco do Brasil. E nós viemos para trazer o melhor atendimento que o Banco do Brasil pode entregar para o Três Lagoas. Vamos se apresentar um pouquinho, né, para quem não conhece. O Fábio está vindo de onde? De qual cidade, Fábio? Bom dia. Ultimamente eu estava em Corumbá, ali na capital do Pantanal, né, e vindo diretamente aqui para essa parte do leste. Sumindo no lugar do Anderson agora, né? Isso. Já conhecia Três Lagoas ou não? Não, não conhecia, né? Eu já conheço aí pelo pujante que é, né, o tamanho que cresce, né? Tudo isso daí a gente conhece, mas não conhecia profundamente. Agora eu vou entrar para dentro da cidade. Já está com duas semanas que está aqui em Três Lagoas? 15 dias aqui, né, à frente da agência 0208 ali no centro. Já deu para tomar conhecimento da agência, da estrutura, como que funciona todo o trabalho aqui. É muito trabalho, Anderson? Ô, Fábio? Sempre nós temos trabalho, né? O banco tem a missão de fazer o melhor atendimento e cuidar daquilo que as pessoas valorizam, né? E nós entregamos o melhor. Bom, Fábio, hoje, inclusive, vocês estão recebendo aqui em Três Lagoas a carreta água do Banco do Brasil. Essa carreta, ela está no Parque de Exposições? Isso mesmo, Ana. A carreta agro, ela faz parte do Circuito Agro do Banco do Brasil, né? Ela é uma agência itinerante. Ela vem para complementar todo o atendimento que já é realizado ali na agência e vem trazer ali para dentro da Expo 3, né? Esse atendimento especializado para o pecuarista. Já que aqui nós estamos, né, nesse lugar que sempre tem muitas atividades e o agronegócio não para. É verdade. Até a gente acompanhou numa outra ocasião, quando a carreta também esteve presente. Essa carreta percorre, né, vários municípios do Estado oferecendo aí vários atendimentos. Até gostaria que você detalhasse um pouquinho a respeito desses atendimentos. Qual que é a diferença? É mais fácil você conseguir esse atendimento ali na carreta do que numa agência? Quais são os serviços? Por exemplo, um produtor que está nos ouvindo agora, um pequeno produtor também, porque não é só para os grandes produtores, né, o atendimento? Isso mesmo. A carreta, ela vem preparada com uma estrutura de agências, com pontos de atendimento, né? E nós deslocaremos aí os nossos funcionários, né, para realizar esse atendimento lá dentro do parque de exposições. Então, tudo aquilo que você encontra na agência, você encontra lá na carreta, né? Nós temos linhas especiais ali para a Expo 3, né? Linhas de financiamento agropecuário. Nós temos também as soluções de produtos e serviços que o banco tem, né? A gente sabe que hoje é como... tem uma commodity, né? Os produtos de seguridade, os seguros, tudo isso nós temos de atendimento lá. E também ministraremos cursos, né, para esse pequeno, médio e grande produtor dentro da carreta. E acontecerá agora, às 15 horas. Começa todos os dias, vai ser só hoje, às 15 horas? Hoje nós vamos ter abertura às 13 horas, né, ali na casa do criador. E aí deslocaremos já para a carreta, né, que está ali dentro, às 15 horas para ministrar o curso. E amanhã, das 14 às 19, atendimento normalizado lá na carreta para todos os agropecuaristas. Então, o atendimento da carreta agro do Banco do Brasil é hoje, segunda-feira e terça-feira, dois dias? Isso mesmo, dois dias. Depois ela segue para outro local, né? Depois volta lá para a agência, né? E aí nós vamos tirar com atendimento de excelência. O senhor falou aí de linhas de financiamento especiais. Qual que é o valor, os juros? Nós temos linhas, né, que são com recursos próprios do Banco do Brasil, né? Que tem estado na faixa aí de 10% a 15% ao ano, né? E também as linhas que são agregadas ali, subsidiadas pelo governo federal, né? E aí a gente sempre pede para o pecuarista se antecipar a realizar cadastro, a realizar toda a atualização lá dentro da agência. Porque essas linhas, elas são escassas, né? Devido a esse recurso. E então a gente precisa antecipar para poder garantir esse recurso aí. Tanto na parte de MCR 64, 62 e FCOs, né? Então essas linhas existem, mas a gente precisa antecipar sobremaneira tudo aquilo que está dentro do Banco do Brasil. Porque o recurso é escasso. É escasso. Até o FCO também vocês vão estar oferecendo, linha de crédito pelo FCO? Sim, nós temos, né, os pedidos vêm, a gente manda para o conselho, né? O conselho faz as análises dessas cartas. Inclusive, né, eu peço para os pecuaristas, venham, tira suas dúvidas lá na carreta que a equipe está preparada para atender. Que bom, gente. Olha que oportunidade, né? Porque às vezes a pessoa não consegue um atendimento. Na agência, porque a gente sabe, né, dependendo do dia, do mês, é bastante movimentado, né? Tem bastante atendimento. Então uma oportunidade para os produtores rurais, os pequenos produtores também, viu, gente? Não só para os grandes. Se você tem alguma dúvida, e qual que é o valor total que está sendo liberado através da carreta agro, dessas linhas de financiamento, Fábio? A carreta agro é de acordo com a demanda, né? Mas está preparado, né, para atender. Nós temos recursos dentro da nossa tesouraria, né? Então é assim, vai ser a um demanda. Vem, né, vem e nós vamos atender, né? Os recursos estão liberados para atender a Expo 3. Aproveite esses dois dias aí, né, que a gente sabe o quão está difícil a gente movimentar aí o comércio, né? Pós-pandemia, mas eu creio que já vencemos. Após a pandemia, aumentou a procura por linhas de crédito, financiamento, Fábio? Com certeza, né? A comunidade está com o empresário, né, o agropecuarista, né, o investidor está com a gana de entregar algo melhor, né? Então eles têm procurado o banco, né? E o banco tem respondido à altura. Nós somos o banco que mais entrega agronegócio no país, com mais de 60% aí da carteira. E é importante até porque Três Lagoas é uma região agro ainda, né? Tem muitas empresas também voltadas aí, não só para essa questão das fábricas, mas para a plantação dos eucaliptes, que isso também é agro, né? E é importante que essas empresas também fiquem atentas a isso. Vocês vão atender apenas as pessoas aqui de Três Lagoas ou da região também que queira participar, conseguir uma linha de crédito, ele consegue ou não? Ana, é interessante você falar sobre isso, né? Nós somos o Banco do Brasil, né? Então nós vamos atender Três Lagoas, com certeza, né? Mas também vamos atender toda essa macro região aqui, né? Que vem crescendo e vem mostrando a sua potência aí ao Estado. Então nós temos aí lá em Selvíria o Vladimir, né? O gerente geral lá de Selvíria, que também já veio. O próprio Anderson lá em Paranaíba está habilitado aí a trabalhar conosco, né? Aqui em Bataguaçu, em Brasilândia, então toda essa região vai ser atendida com certeza aqui pela carreta água em Três Lagoas. Olha, grande oportunidade, né, gente? Então fica hoje, segunda-feira e amanhã, terça-feira, hoje e a partir das 15h o atendimento. Às 13h tem a abertura oficial, porque hoje começa a Expo 3. A parte técnica, viu, gente, do evento tem início hoje e faz parte aí dessa parte técnica, das ações, esse atendimento da carreta agro do Banco do Brasil. E a partir das 15h começa esse atendimento. Vai até que horas hoje o atendimento? Hoje o atendimento é até às 19h, né? O curso começa às 15h, né? Com os especialistas do Banco do Brasil, vindo diretamente da superintendência, né? Sérgio Malheiros e Roberto vêm aí para falar do cenário, né, voltado à bovinicultura. O cenário macro Brasil e aquilo que é Três Lagoas. Então, o cenário macro da bovinicultura no país. E amanhã também tem atendimento, também a partir da 1h da tarde, até às 19h também, né? Isso mesmo. Você, inclusive, né, Fábio, estava lá conhecendo o projeto ABB Comunidade, que faz parte do Banco do Brasil, né? Está tomando pé de toda situação. É uma delícia poder atender mais de 400 crianças, né, nesse projeto que é fantástico. ABB Comunidade na ABB. É ali pertinho do Parque de Exposições, inclusive, né? Se você tiver a oportunidade, conheça, né? Conheça porque formam cidadãos, formam pessoas de caráter. Pois é. A semana passada, inclusive, a gente exibiu uma reportagem aqui falando dos 20 anos do projeto ABB Comunidade, né? Já são 20 anos desse projeto fantástico que oferece oportunidade para essas crianças que, num período contrário da escola, estão ali aprendendo coisas boas, né? Praticando atividade física. É um projeto fantástico esse projeto do Banco do Brasil, né? Não só atividade física, né? Mas atividade mental, né? O que nós precisamos hoje é desenvolver essas crianças, né? Àquilo que tem de melhor. Então, lá nós temos assistência odontológica, né? Tem assistência psicológica. Essa atividade física, né? Também acontece aproveitando todo o espaço da ABB, né? Aqui em Três Lagoas. É um projeto fantástico. Tá certo, Fábio. A gente quer agradecer pela tua presença, viu? Seja muito bem-vindo a Três Lagoas. O Grupo RCN de Comunicação está de portas abertas aí pro Banco do Brasil. Sempre que necessário e que precisarem usar o espaço aí do Grupo RCN, a gente está à disposição, tá bom? Muitíssimo obrigado, Ana. Um abraço aí pra todos de Três Lagoas e região. Venha conferir conosco a carreta agro. Muito obrigada. Até aí, gente. A gente conversou com o Fábio Apolinário, ele que é o novo gerente do Banco do Brasil aqui de Três Lagoas, falando um pouquinho das ações do Banco do Brasil, em especial hoje desse atendimento da carreta agro, que vai estar disponível à disposição da população, dos produtores rurais, no Sindicato Rural, no Parque de Exposições aqui de Três Lagoas. Sete horas e cinquenta e seis minutos, sete e cinquenta e seis. E agora a gente vai conferir, acompanhar uma reportagem que a Tati Simon preparou pra gente, falando a respeito dos alimentos, gente, a importância da alimentação adequada, verificar se esses alimentos estão bons para o consumo. Vamos acompanhar a reportagem. Um dado que surpreende, 600 milhões de pessoas ficam doentes e 420 mil morrem por causa de doenças transmitidas por alimentos todos os anos. Os índices fazem parte de um compilado feito pela Organização Mundial da Saúde. Segundo a nutricionista Suelen Magro, o manuseio incorreto dos alimentos pode ocasionar infecções gastrointestinais. A contaminação alimentar, ela tem três tipos, a biológica, a química e a física. Nós temos quase cinquenta por cento de contaminação de alimentos derivado realmente do humano. E a gente tem que cuidar de algumas coisas importantes quando a gente fala de contaminação, né? Através do humano, do manipulador, seja ele profissional ou seja nós mesmos dentro da nossa casa. Essa contaminação, ela provém da falta de higiene em nós, no ambiente e em alguns utensílios mal lavados também, né? Tábua de carnes de madeira que fica ali sujidade, resto de comida aderida com umidade. Porque esses micro-organismos que a gente não enxerga, eles precisam de quê? Alimento, nutriente, oxigênio e água. Se a tábua de carne tem umidade, ele já tem a água. A tábua de carne está exposta, não está embalada a vácuo, tem oxigênio. E se sobrou um restinho da carne que a gente cortou crua ali, ele já tem os nutrientes. Então ele tem todo o arsenal que ele precisa para proliferar. As causas mais comuns são as bactérias que proliferam em comidas mal conservadas ou fora do prazo de validade. A especialista destaca os sintomas mais frequentes. Essa contaminação, ela causa alguns desconfortos, né? Ela não é transmissível, não transmite de mim para você. Só quem comeu o alimento contaminado que vai ter o sintoma. Mas ele acontece aí de 6 a 12 horas. De 2 a 7 dias você pode ter náusea, dor de cabeça, diarreia, desconforto gástrico, né? Distensão abdominal, gases e todo esse sintoma de mal-estar. Na hora de preparar as refeições, algumas técnicas são essenciais para evitar as contaminações entre as mãos, o ambiente e os próprios alimentos. Até mesmo na hora de lavar uma salada ou um legume, tem técnica correta para isso. Os erros mais frequentes são a tábua de carne, que eu comentei aqui, liquidificador e utensílios mal higienizados, né? Tapar o air com restinho de comida naquele degrauzinho que fica ali na hora de lavar. E a buchinha de lavar louça. O maior foco dentro da nossa cozinha, do nosso lar, é a buchinha de lavar louça. Porque ela é úmida, porque você lava o resto dos alimentos e porque ela está no oxigênio, né? Está exposta ao ar. A salada, os legumes em si, não somente as folhas, elas devem ser imersas numa condição de 1 litro de água para 1 colher de sopa de água sanitária. Depois de ficar por 15 minutos imerso, a gente enxágua na água corrente, para não ficar resíduo de cheiro e de gosto, tá? E depois a gente deixa secar. O portal rcn67.com.br questionou os internautas se eles conheciam os cuidados necessários ao manipular alimentos na cozinha. A votação ficou empatada. Já nas ruas, tem muitos treslagoenses com hábitos incorretos na cozinha. A senhora tem o costume de lavar a carne antes de preparar? Sim, tenho. Por quê? Não sei, é uma coisa que você tem, porque você sabe que ela foi manuseada no açougue, até pelos próprios trabalhadores, ou como que essa carne foi feita, a gente não sabe se ela veio de um frigorífico, como que foi o preparo dela. Então eu tenho o costume de lavar. A senhora tem costume de lavar a carne? É, por que não passar uma aguinha para tirar aquele sanguinho de cima, né? Então sim. Uhum. Mas será mesmo que é preciso lavar a carne? A nutricionista desmistifica. E é outro erro muito comum. Se eu tenho nutriente na carne, tenho oxigênio, eu coloco mais água. E o que a bactéria precisa? Água, nutriente e oxigênio. Então quando eu lavo a carne, eu aumento a chance de proliferar o micro-organismo. É, para descongelar a gente deixa na pia, né? Geralmente eu acho que todo mundo faz isso. Se eu te disser que é o jeito menos correto. É, porque dali fica aberto, né? Verdade, mas fácil de contaminar. É, Karina. Para não correr o risco, o ideal é no dia anterior tirar a carne do congelador, passá-la para a geladeira e deixá-la por no máximo meia hora em temperatura ambiente. Mas se o alimento for congelado pronto, aí pode ir direto para o micro-ondas. E tem outros detalhes. Lixo em cima da pia e tábua de madeira, nem pensar. Por falar em tábua, usou, lavou, que é para evitar contaminação cruzada. E a bucha de lavar a louça também precisa ser higienizada. Deixa por meia hora em uma mistura de um litro de água com uma colher de sopa de água sanitária. Tudo isso para minimizar os riscos de contaminação. É, tá aí, né, gente? Cuidados importantíssimos. Oito horas e dois minutos, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira. Muito obrigada a todos vocês pela audiência. Para você que esteve conosco até agora, a gente volta amanhã a partir das seis e trinta em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você um excelente início de semana, que seja uma semana abençoada. Até amanhã. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. Cento e dois anos de cuidado com a vida. Estoque Materiais de Construção. Do Brasil.